Meia Noite Passos na escada Vejo a porta abrir Uma bajur cor de carne E um lençol azul Cortinas de seda E o seu corpo Menina, veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama Que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes No espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro É o prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina, veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite No meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Yeah, 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 yeah Linda, veneno Vem me entorpecer Lá, vim me entorpecer É ooo, vim me entorpecer E ooo, vim me entorpecer É o que eu vou Vem me entorpecer É o que eu vou Vem me entorpecer Veneno é veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo só dá você, só dá você, só dá você E meia-noite no meu quarto, ela vai surgir Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir Você vem não sei de onde, eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menina veneno, você tem um jeito de ser e não te ser E toda noite no meu quarto, eu encorpecer, encorpecer Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Ritchie Ritchie, Ritchie 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 Ritchie